Fala rapaziadinha do Dragon's Pit Canyon, estamos hoje aqui na inauguração da MZ Agropecuária Estética Pet. Qual que é o endereço aqui? Largo Duque de Caxias aqui em Cianorte na Zona 6, é isso? Em frente a feira. Hã? Em frente a feirinha. Em frente a feira aqui rapaziada, ó. Pra quem é de Cianorte vai saber legal aqui, ó. Em frente a feira. A gente estava em casa, passamos aqui. Inauguração aqui dessa agropecuária de um grande amigo nosso aqui. Trouxemos o El Toro pra dar uma olhadinha na inauguração, né El Torito, ó. Aí vamos dar um rolezinho aqui. O Juca já levantou. Ô Juca, tá com medo, Juca? Tá com medo ou não tá? Então eu vou pedir um favor pra vocês aí, ó. Segura ele pra nós aí, pra nós filmar, legal. Cadê a amostra grátis de ração, rapaziada? Então a gente trouxe o El Toro aqui, ó. Na verdade, Falcão, na verdade a gente veio aqui também porque nós vimos um negócio bonito ali, ó. Ô Falcão. Serve lá o dono do Dragon's Pit Care, faz favor. Pega o choppinho pra nós. Vamos pegar o meu choppinho. É, rapaziada. A gente trouxe o El Torinho pra dar um rolê aqui, ó. Aí o pessoal fala. Ah, esse pessoal, ó lá. Ô Toro, vai ganhar até a amostra grátis de ração aqui, ó. Monelo. Quer comer? Vamos ver se quer comer. Aí o pessoal... Ô Juca, de vez em quando eu levo o pessoal lá em casa, que nunca... Que nunca viu os cachorros, né? Que nunca foi. Aí o pessoal entra dentro dos canil e trata dos cachorros. Aí o pessoal do YouTube fala. Ah, mas os cachorros conhecem essa pessoa. Olha aí, rapaziada. O cachorro não conhece ninguém aqui, ó. O Juca vai tratar dele lá. Pode jogar no chão mesmo, Juca. Vamos ver se ele gostou da ração, ó lá. Eu quero patrocínio de ração, hein. Tô procurando... Não, cerveja não. Aqui, ó. Não. Vai lá na ração. Depois você bebe um gole. Tô procurando patrocínio de ração, hein. Aí pro DPK, ó. Se você é comerciante, você tá vendo esse vídeo aí, tá escutando aí, ó. Tô procurando um patrocínio, patroa. Ô, Toro. Vai comer não, cara? Come aí. Olha lá. A MZ já vai patrocinar? Comeu agora há pouco. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gostou, olha lá. A melhor ração é aqui. Olha lá. Agora vai ter que comprar ração aqui na MZ, viu, rapaziada. É que eu pego direto com a fábrica. Eu compro meia tonelada a cada 40 dias. Pro uso. Só pro uso. Esse cachorro ficou usando, tá aí? Ele vai fazer dois anos ainda. Ele é novinho. Bonita a musculatura do bicho, né? Você vê que é um... É forte pra você. É um bicho forte. Ah, tá bem mais. Eu já tô... Mas o cachorro, você treina ele pra fazer esse jeito aí? Não é normal. Os treinam, você fala pra ele ter esse comportamento assim? Não. Não, tem treinamento nenhum. Ah, não? Você fala da musculatura? Nada. Nenhum tipo de exercício. Manso, 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 manso. Pode passar a mão dele? Por quê? Pode chegar e abraçar ele, pegar ele no colo. Olha o cachorro, filho. Meu Deus. Não, mas é só a cara, cara. O cachorro é manso. O que ele chama? Ele chama El Toro. El Toro? El Torito. Pode ir lá, cara. Pode. Por Deus, tá no céu. Pode ir lá. Pode passar a mão, cara. Ração é boa, né? Ração tem miséria, melhor que tem. Vai lá, vai lá. Pode abraçar, pega no colo, filho. O quê? Do jeito que você quiser, cara. Olha a reação do cachorro. Ele não tem maldade nenhuma, cara. Maldade nenhuma. Não tem maldade nenhuma. Você tem quantos cachorros tem? Aqui, na minha casa ali, eu tenho 11. 11 ou 12. 11, cara. É. Esse tem peixe de tudo? Tem, tem papel e tudo. Na verdade, esse é o... Ele é o Pit Monster, né? É uma derivação de raça. É como se fosse... Mas se não visita, eu não visita também. Eles têm as proporções, né? Peso, medidas, né? Petros. Maior. O petro da agropecuária? É, é o meu veterinário também. Ajuda direto aqui. O petro é muito fio demais. É o branco, você viu lá? Sim, tem o branco. Você chama ra? Falcão. Eu tenho o bop. Que tamanho que é o bop, pô, Ju? É o bop. É. Você passei com ele direto ou não? Raramente. Eu tenho... Essa é o buscador que é de normal? É dele. Genético. Só ração e água. Não tá tomando água. Se eu der bom pro cachorro desse, eu perco ele. Aí depois não faz mais fio. Como é que faz? Olha, tira uma foto aqui. Dez, dois, que é. É, tira uma foto nossa aqui. Manda o diômetro aqui pra cá. Eu tava conversando hoje. Tira aqui, é. Conhece o Jota? O quê? Estudei junto, meu amigo, há muito tempo. Ontem eu tava vivendo lá em casa, mas comendo tudo isso, você viu? Eu fui na casa do... Tava eu e o Alan. Ah, então, vai lá. Não dá pra ele, não. Tava ele. Aí manda o pecuário falar. É, fala pra ele colar aí, tomar um chupinho. Então, a musculatura dele, puramente enérgica. Só dou ração e água. Não tem exercício, nem exercício físico tem. Não passei nada? Muito difícil os passeios também. Você quer cachorro? Eu criei cachorro, isso. Pitbull só? É, só... Na verdade, pitmonster, né? Pitmonster e... Américo Campanile. É, isso aí que você tá vendo, ó. É um pitmonster. Ó, porque é diferente? Você já viu o pitbull? Aquele normal mais magrinho, mais esguio, né? Com a cabeça mais... Mais fina. Mas é que ele nasce, não é diferente? Já nasce diferente. Já dá pra ver que não é normal. É normal. Vai lá, Falcão. Pega ele no colar pra não fazer um vídeo. Pega ele no colar. Pega daquele jeito, Falcão. Por debaixo da coisa. Tem um canal no YouTube. Tô fazendo um videozinho pro YouTube lá. Pega aí. Aí, ó. Falcão também não é amiguinho dele, não, ó. Ô, como é que é o nome dele? Ô, Edson. Aqui, ó. Falcão também não conhece ele, não, pô. Pode pegar no colo, ó, lá. Não conhece, não. Falcão não tem contato com meus cachorros, não? Ô, Edson, aqui, ó. Tá mostrando pra gente que o cachorro, na verdade, não é um animal. É dócil. É dócil demais. Animal é o ser humano. O ser humano é bicho solto, rapaz. Animal mesmo. Não joga o pitbull te conhecer. Não, não pode jogar cachorro nenhum, não. Só prate bem, não é? Não é verdade? Prate bem com o carinho. É. Primeiro contato que você tá tendo tão perto assim, olha lá. Pode segurar também, cara. Olha lá. Quanto lhe pesa? Rapaz, eu acho que deve pesar uns 44, 46, 48, 48, no máximo. O touro é bem fibrado. Não é um cachorro gordo, né? É um cachorro bem fibrado. Só de cabeça é 20 quilos de cabeça. Teve um comentário hoje numa foto dessa minha lá, não dele, de uma outra fêmea. O cara comentou, só de cabeça é 20 quilos. Rapaziada, vocês que gostam de automóvel também, dá uma olhada na bruta que nós temos aqui. Conte a música. Ah, eu tenho que ficar longe. Tenho que ficar longe. Não, eu tenho que correr da música, Zé, senão o YouTube bloqueia. Ô, Juca. Ô, Juca. Ô, Juca. Ô, Juca. Ô, Juca. Desliga aí rapidão. Desliga rapidinho, já você liga. A música, rapidinho. Bloqueia. Bloqueia. Se você não fala, eu nem ia lembrar. Não, já vou finalizar o vídeo. Já vou finalizar já. Sabe por quê? Quando é música assim, e eu vou postar no YouTube, aí tem direitos autorais, o YouTube me bloqueia. Não pode. É, tem mó. E não é só isso, não. Tem muita coisa que é uma... Eu não edito, não. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Tem um monte de políticas, né? Pra você poder postar o vídeo no YouTube. Palavra-chave. Agora a música bloqueia tudo. Bloqueia tudo. O que você? Ele tá. Ele tá. Leva ele pra dar um rolezinho até ali na esquina. Vamos levar ele pra ver o monstro. O monstro tá aqui perto, rapaziada. O monstro tá aqui, ó. Vem. Vem, touro. Vamos ver a reação dele com o monstro. Vamos, touro. Vai, cara. Pra frente, cara. Ele tá cheirando tudo, hein? Só não deixa chegar muito perto da grade. Pode ser que dê de pau. Olha lá o monstro ali. E aí, monstro? O monstro é novinho. Esse aqui também é cria nossa, lá. Só que esse daqui tá com... Ficou oito meses. Sete meses e meio, oito meses. Uma coisa assim. Mas é, deve mostrar isso aqui também? É, também é pit monstro. Só que tem duas linhas de sangue, né? É outra linha de sangue. Até então, vamos ver o encontro aqui do El Toro. Olha lá o monstro, rapaziada. Depois eu vou filmar bem legalzinho o monstro pra vocês. Pra você ver como que o cachorro já ganhou uma massa tão grande. É o que eu falo, velho. Tem cachorro que desenvolve muito fora do canil. Muito. Que é o caso do Mene. Olha lá. Olha lá o encontro. Hum. Deixa eu levar os dois lá perto. Vamos ver. Vem cá, touro. Olha lá. Sem morder. Vai lá. Ah, ah, ah. Sem morder. Monstro e o El Toro, hein? Isso aí. Olha lá, rapaziada. O encontro aí do monstro com o El Toro. Rapaziada, o monstro tá mudado, viu? Depois eu vou fazer um vídeo só deles pra vocês verem. Só dele. Olha lá o monstro. Aí, rapaziada. Dois machos, tá vendo? Mas é que, acho que tanto o monstro quanto o El Toro, sabe que eu sou o dono deles, entendeu? Então, olha lá. Tem um comportamento mais de boa, tá vendo? Olha lá. Mas sempre tem que estar ligado ali no olhar dos dogs. Você conhece o cachorro pelo olhar. Olha lá. Belo Toro e monstro, olha lá. Na moral. Na moral, só paz. Monstro, depois eu venho pra fazer um vídeo só seu, tá bom, meu amor? Tá bom, meu querido? Tá bom, meu moleque? Monstro. Monstrão tá cabuloso. E é isso aí, rapaziadinha do DPK. Rolezinho com... Olha lá. Não vai erguer a perna pra mijar, não, cara? Rolezinho com o El Toro. Aqui na inauguração da agropecuária de um amigo nosso. Certo, mano? Adoro moleque fibrado, maluco. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Deixa aquele like maroto, aquele comentário cabuloso. Se inscreva aí no canal da família DPK. E pra você que é de Cianorte, região, ó. Inauguração aqui da agropecuária MZ Estética Pet. Fechou? Tamo junto. É nóis, Juca. Mete som lá agora. Agora pode.